Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando aqui o Leonardo Carvalho. O vídeo de hoje eu vou falar sobre copy e gatilhos mentais poderosos para ganhar dinheiro na internet, para aumentar o número de vendas e você ter sucesso. Se você é um afiliado iniciante que não fez sua primeira venda ainda, esse vídeo é perfeito para você, porque vai te ensinar os segredos para você conseguir fazer uma copy, um título matador. E se você já é um afiliado que já faz suas vendas, se você já é um top afiliado, bomba de vender, é sempre bom porque você sempre pode agregar alguma coisa a mais para o seu negócio. Só para diferenciar aqui, o pessoal fala de copy e copywriting. Qual a diferença entre copy e copywriting? Copywriting é a estratégia de produção de conteúdo focado em convencer o leitor a realizar uma ação, enquanto que copy é o texto em si, o texto persuasivo com gatilhos mentais para despertar interesse no leitor com o objetivo de gerar conversões e vendas. Se você faz vídeo, faz tudo e não bota uma CTA para gerar conversão, você está de bobeira. O objetivo é gerar conversão e venda. Você precisa dominar algumas habilidades para ser um excelente copywriter. Então até o final desse vídeo você vai passar para a parte conceitual rapidinha, vamos ter os títulos, modelos de títulos e no final vamos ter aí os gatilhos mentais que são fundamentais. Mas durante todo o vídeo, botando sacadas, vamos conectar lá no final. Então se você gostou da ideia desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal já e deixe um comentário. Se você tiver alguma dúvida, o objetivo da copy sempre é aumentar o número de conversões ou então aumentar a rede de clientes e potenciar as clientes. A gente trabalha sempre com a estratégia de marketing de atração e os três pilares de marketing de atração é um marketing de conteúdo, é você gerar conteúdo de valor, SEO, que é a otimização para ferramentas de busca e estratégia em redes sociais, você tem que estar em contato com pessoas para poder atrair. Então sempre vai ter que ter um CTA, um call to action, se você não sabe ainda, que é um chamado para ação e é um dos principais elementos da copy, do texto. Toda vez que você escreve um conteúdo, faz um vídeo, publica um post, a sua intenção é você fazer com quem está lendo ali, com quem está assistindo, que tome uma atitude. Seja para assinar a newsletter, baixar o e-book, continuar no próprio canal assistindo outros vídeos, você faz indicação de outros vídeos. Provavelmente esse vídeo aqui eu vou dividi-lo, vou fazer uma série de copywriting, então vamos pegar vários assuntos, falar sobre copy, vamos falar sobre títulos, headlines, vamos falar sobre os gatilhos, vamos falar sobre o Jornal do Herói. Todo vídeo eu espalhei conteúdo, espalhei gatilhos. É importante saber que muitas vezes um título não tem um gatilho mental, ele tem a junção de vários gatilhos. Então às vezes eu vou dar o exemplo de um gatilho, porque eu fiz a separação do gatilho e dei exemplos, e também dei exemplos por segmento, por nicho, ou seja, nicho de emagrecimento, nicho de concurso, nicho de ganhar dinheiro. Sempre tem o objetivo de fazer com que o usuário tome alguma ação para entrar em uma lista, para baixar o e-book, para poder... Todo objetivo sempre é fazer com que ele clique no botão na página de vendas, mas as vendas, você precisa estabelecer um relacionamento de 4 ou 5 contatos com você, com sua marca, para ele comprar de você. Então, já que isso acontece, o objetivo também é trazer ele para a sua lista, fazer ele assistir um outro vídeo, fazer ele assistir, ler um outro artigo. Isso é muito importante. Você precisa manter esse contato vivo para estabelecer um relacionamento de novo prazo, para a pessoa estar sempre voltando para assistir o seu conteúdo. E é fundamental que o conteúdo tenha valor, que seja um conteúdo de alta qualidade. Então, você tem que conhecer as demandas desse público, que seja as dores, os desejos e as necessidades, para você continuar atraindo esse público e atrair sempre novos clientes, daquele nicho específico. Então, toda venda é um processo. Esse processo se chama fundo de vendas. Quando você aprende esse processo, é fácil repetir. Por isso que é difícil fazer a primeira venda, e depois que você consegue, você começa a fazer várias vendas. Então, você precisa conduzir o seu público, etapa por etapa, para dentro desse funil, colocar ele no funil, e por meio de conteúdos estrategicamente produzidos, preparados específicos para ele, você conduzir ele até o final do conteúdo, que seria a conversão. Depois que você faz a primeira conversão, também existe aquele funil que você vai levando ele mais para dentro do funil, para o final do funil, e você vai vendendo outros produtos, produtos com valor mais agregado. Por quê? Porque aquela pessoa se torna uma pessoa mais específica. Já passou por uma filtragem, e se chegou até ali, é mais fácil de você vender. Isso aí é material funil de vendas, é um material de outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui embaixo também. Então, vamos lá. Como criar uma cópia? A cópia, que é só relembrando, é um texto persuasivo com gatilhos mentais para despertar o interesse do leitor, com o objetivo de gerar conversões e vendas. Copyright é uma coisa, a cópia é outra. Então, você nunca pode escrever uma cópia eficaz e se ignorar três itens principais. Isso aqui é uma regra super antiga do marketing. Você tem que saber para quem você está descrevendo, como essa pessoa pensa e o que essa pessoa precisa. Então, resumindo tudo isso, você precisa conhecer muito bem a sua persona. Para poder inspirar o seu leitor, criar um relacionamento entre você, a sua marca e ele, e fazer uma chamada para ação para motivar e tomar atitude, fazer uma ação em relação ao produto e ao serviço, seja contratar, seja baixar o e-book, enfim. O sucesso não acontece por acaso, então, assim, você tem que criar um conteúdo para atrair de verdade a audiência, tem que ser criativo, tem que fazer pesquisa e estudo. Esse vídeo aqui, por exemplo, para fazer, eu demorei um tempão para fazer, eu já tinha regravado ele duas vezes, só que não tinha ficado legal, natural, porque também eu estou me ambientando com as câmeras aqui, eu sempre acho que pode melhorar, eu dou uma gaguejada, tenho vício de linguagem, mas é assim, tem que começar também, tá? Você tem que produzir um conteúdo único, que seja seu, que tenha o seu DNA, com informações inéditas e relevantes que está todo mundo querendo, não esquecer de botar a palavra-chave, que senão também não é encontrado, para isso você vai usar o SEO, né? E tem que fazer sempre, aí também vale muito para páginas de vendas, mas para qualquer tipo de conteúdo, uma análise e acompanhamento das métricas. Você postou o conteúdo, se for uma página de vendas, faz sempre teste a B, e se for um vídeo, um post, e está tendo acesso, vê o que está funcionando. Quais estratégias estão dando certo e qual não está funcionando? Você tem que saber qual o conteúdo que vai atrair e alcançar uma quantidade de pessoas, porque, na verdade, tráfego também é tudo, né? Se você gerar tráfego, tudo fica mais fácil. Então, através de compartilhamentos e conversões, você começa a entender o que está funcionando, além das estatísticas do analítico, né? Do próprio YouTube, analíticos do Google. Então, conheça sempre a persona para entregar o que ela precisa e deseja. Alinhe a linguagem com ela, se eu estiver falando com um advogado, eu vou falar de uma forma, se eu estiver falando com senhoras, eu vou falar de uma forma, se eu estiver falando com um público mais novo, eu vou falar de outra forma, tá? Você tem que se alinhar para criar conexão. Vamos lá, finalmente, como criar títulos eficazes e poderosos? Existe uma regrinha aqui que é o seguinte, né? Usando aqui o como. É como se fosse uma pergunta, né? Como benefício com benefício? Ah, mas não entendi. Como assim? Você vai usar sempre assim, benefício com benefício, benefício com dores e objeções, e os mesmos benefícios com dores e objeções relacionado a um tempo, para ter prazo. Então, assim, por exemplo, benefício. Como passar em concursos facilmente? Como aprender inglês sem estudar? Como emagrecer sem malhar? Já é uma dor, uma objeção. Ah, não quero malhar, não vou malhar. Então, como emagrecer sem malhar? Em dez dias, já botou aqui o prazo, já botou o tempo. Como perder dez quilos, que é o benefício, de forma fácil e rápida, benefício sem dieta, que é uma dor, em um mês, tempo, prazo. Então, isso aqui é um formatinho. Não precisa anotar, porque eu vou deixar aqui embaixo um link para você fazer o download desse arquivo. Tá certo? Fica tranquilo, preste atenção no vídeo para evitar de perder alguma coisa importante. Então, assim, também tem uma regrinha aqui que você vai usar sempre em números. Aí você tem as palavras aqui de maneiras, formas, modos, passos, técnicas, estratégias, método e o benefício. Então, assim, três maneiras, três números, maneiras de perder a timidez, que é o benefício. Então, aqui, ampliando um pouquinho mais, aprofundando, você botar números, maneiras, formas, modos, passos, método, técnicas, estratégias. Você pode substituir aqui de benefício e o tempo. O tempo é sempre importante, porque você dá ali, você dá um prazo, é que nem meta. Se você não dá prazo, nunca chega. O cliente é a mesma coisa. Se você faz uma chamada pra ação, mas não bota um prazo, ele fica solto e quando fica solto, pode ser que ele se distancie de você e quando ele toma a decisão de fazer a compra, ele esteja já navegando por outra página, enfim. Aí acaba que você educa o cliente e outro fecha, entendeu? Então, tem que ser bem estratégico, assim, gera o senso de urgência. Então, aqui também você tem um benefício, sem a situação chata para as pessoas. Então, como seria isso aqui? Como ganhar massa... Deixa eu pular a linha aqui. Vai ficar melhor. Como ganhar massa muscular, que é o benefício, sem fazer exercício? Como perder barriga, sem dietas? É como passar em concurso sem estudar? Então, a situação chata, aquilo que ninguém quer, são as objeções. Você fala que ele vai conseguir conquistar o benefício sem a parte chata, sem a objeção. Então, também aqui, por que a exibatuação não funciona e o que fazer sobre isso? Por que dietas milagrosas não funcionam? O que fazer sobre isso? Por que emagrecer rápido? Deixa eu sublinhar aqui, depois eu mudo a cor. É perigoso. E o que fazer sobre isso? Você sempre tem que gerar alguma coisa que... uma curiosidade, uma dúvida, uma coisa que intrigue. Está muito legal essa parte. Está bem destrinchado. Então, como situação ruim é o caso de um problema, assim, a coisa chata, você transforma em benefício. Então, assim, como é que eu faço para uma situação ruim transformar em coisa boa? Como estudar menos? Essa parte aqui é o que eu sempre brinco. O ser humano, ele quer o máximo por menos, né? Ou seja, ele quer a maior quantidade de benefícios fazendo a menor quantidade de coisas. Então, aqui, por exemplo, como situação ruim é o caso de um problema. Estudar. Ninguém, de repente, quer estudar. Então, como estudar menos? Ou então, como não estudar e acertar todas as questões na hora da prova? É o que todo mundo quer, o benefício. Como comer de tudo? Ou então, aqui também, como comer de tudo e perder a barriga? As pessoas, sempre que fazem dieta, sabem, pô, é um saco fazer dieta. Eu quero comer de tudo. Então, a situação que pode causar um problema se você fizer uma dieta, aqui, nesse caso, pode. Então, assim, você vai comer de tudo e vai perder a barriga. Então, a pessoa fala, cara, como é que eu faço? A curiosidade é um gatilho fenomenal. Tem que se explorar muito isso. A verdade que nunca ninguém te contou sobre... Aí vai ser a verdade que nunca ninguém te contou sobre aprender inglês. Você bota o assunto aqui. A verdade que nunca ninguém te contou sobre passar em concurso, sobre perder a barriga, sobre ganhar um aumento, sobre ganhar dinheiro na internet, enfim. Aqui é só você substituir pelo assunto que você quer. O que a pessoa influente pode nos ensinar sobre o assunto? Aqui, lá embaixo, eu boto, assim, que é a referência de uma pessoa, uma personalidade forte. É sobre o nome de gigante, né, que as pessoas falam. O que Neil Patel, que é o cara que é o DSO, né? O que Neil Patel pode nos ensinar sobre tráfego gratuito? Ou seja, o cara é a referência. O que o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo hoje, pode nos ensinar sobre investimentos? Bom, vamos para isso aqui agora também, que é como eliminar um problema sem outro problema ou consequência. Por exemplo, como sair das dívidas, né, que é um problema, sem pedir empréstimo. Como eliminar a celulite, né, que ninguém gosta, sem suar a camisa e fazer as dietas também que ninguém gosta. Então, assim, sem outro problema. Então, assim, se livrar de um problema sem ter outro problema. Porque, normalmente, a pessoa, para conseguir alguma coisa, ela tem que fazer algo que ela não gosta, né? Se quer emagrecer, tem que parar de comer. Se quer ficar forte, tem que ir mais pesado. se quer ganhar dinheiro, tem que trabalhar mais horas. Não cometa esses. Aí, bota número aqui. Sempre bota números que é a sensação de lista, a sensação de quantificar. É muito boa. Os números trabalham muito bem. Mais uma aqui. Mais uma aqui, ó. Não cometa esses... Aí, bota números. Erros quando você... Assunto. Não cometa esses sete erros quando você escrever essa cópia. Nunca cometa essas três falas quando você estudar para concursos. Então, você vai mudando sempre aqui, tá? Você não precisa ficar preso. Aí, é mais para você estudar a forma que as pessoas fazem, estão acostumadas a fazer e que gera resultado. Como fazer para... Aí, você bota o assunto, mesmo que... Obstáculo, barreira comum. Aí, barreira comum é que todo mundo... Todo mundo enfrenta. Aí, você gera conexão com a pessoa. Como fazer para montar um negócio online, mesmo sendo iniciante, mesmo estando desempregada, mesmo não tendo dinheiro. Como viajar na internet sem dinheiro para investir. Como viajar pelo mundo sem grana. Como passar em concurso sem tempo para estudar. Você vai vendo que vai ficar um pouquinho mais... Trabalhado aqui. Então, número, maneiras, técnicas, passos, adjetivos para ajudar lá a haver benefícios para se livrar de um problema, né? Um benefício para se livrar do problema que volta lá naquele início. Ó, tem isso aqui, ó. Benefício com benefício. Benefício sem as dores, objeções. Benefício sem as dores, objeções em tempo. Ou então, também benefício com benefício em tempo. Então, pronto. Três, que é o número. Três técnicas. Aqui pode ser técnica, maneira, estratégia, passos, modos, formas, maneiras. Adjetivo, infalíveis, impressionantes. Eu tenho uma lista... Aqui embaixo eu tenho uma lista de adjetivos. Infalíveis, surpreendentes, inusitadas. Para ajudá-lo a... Para ir procrastinar, passar em concurso, emagrecer, perder a barriga, ficar sarado. Por aí vai. Para reconquistar a sua ex, para conseguir uma namorada. Enfim, você vai encaixando aqui o seu nicho aí, né? Então, a gente está falando nisso, mas na notícia também, na headline, você vai se adequar ao produto ou serviço. Tá? Então, vamos lá. Cinco exercícios poderosos para ajudá-lo a perder a barriga fácil. Ainda adiciona aqui mais um benefício. Mais um... Ainda adiciona aqui mais um adjetivo. Quatro estratégias definitivas para ajudá-lo a ganhar dinheiro com investimentos. Isso aqui é o resumo de tudo. Eu aprendi com o jogo isso aqui, tá? Então, números, adjetivos, tempo, ação, e o verbo. Então, seis passos fáceis para tocar violão em duas semanas. Três números, né? Três estratégias comprovadas para ganhar dinheiro na internet em duas semanas. Então, sempre vai ter o número, né? Você vai quantificar. Usar adjetivos, que você pode botar palavras bem fortes aqui, né? O tempo e a ação e o verbo, né? O que que você vai conquistar? O benefício, né? Você pode também pegar essa parte de verbo e ação e usar o negativo, né? Seis passos fáceis para não ficar solteira o resto da vida. Você tem que ir usando a criatividade e ir adaptando. Então, usar números e criar listas. Quinze passos simples para aumentar a produtividade. Sete alimentos. Oito segredos. Três estratégias. Cinco dicas para perder o medo. As cinco melhores dietas para ganhar massa muscular. Não se esquece que eu vou deixar o link desse material aqui lá embaixo na descrição. Tá? Para você fazer o download. As listas mais a curiosidade. Mesma coisa aqui em cima. Só que assim. Dez melhoras estratégias para ganhar dinheiro. Aí você bota aqui a curiosidade para gerar. A sétima é melhor. Três dietas poderosas para secar a barriga. Perdi dez quilos com a terceira. Ou seja. Pô, tem dez. Eu quero ver a sétima. Tem três. Eu quero ver. Mas nunca bota a primeira. Porque senão a pessoa vai a primeira. Porque acha que é melhor e vai embora. Agora, sugerindo uma pergunta. Você já deve ter reparado que usa muito como, qual, quando, quem, o que é. O que é produto tal? Como funciona o produto tal? Qual o preço do produto tal? Então, isso aqui é muito usado como produto. Como usar o produto tal? Qual a fórmula do produto tal? Quando devo tomar o produto tal? Quem pode consumir o produto tal? O que é o produto tal? Enfim, estou falando de produto, mas pode ser usado para tudo. Então, como emagrecer sem dieta? Como aprender inglês sem cursinho? Como passar em concurso estudando apenas duas horas por dia? Como reconquistar seu ex-namorado? Como ganhar dinheiro fazendo geladinho? Aí vem quando, né? Quando saber ser hora de parar? Quando você deve ficar calado para ganhar uma discussão? Como educar um filho único? Qual a melhor estratégia para fazer a primeira venda? Esse aqui é para quem tem 30 anos, hein? Ou mais? Quem matou Adethoitman? Quem riu por último? Lula ou Moro? Então, quem riu ou quem vai rir por último? Usar muito a palavra você. Se você faz um vídeo falando assim, não, por que eu emagreci? Por que eu ganhei massa muscular? Por que eu perdi 10 quilos de barriga? Por que eu passei em concurso? Por que eu, eu... Se você volta tudo muito para o eu, a pessoa que está assistindo está nem aí para você. Ela quer assim, quando é que eu vou perder 10 quilos? Quando é que eu vou passar no vestibular? Quando é que eu vou passar no concurso? Quando é que eu vou chapar minha barriga? A pessoa quer saber o que é bom para ela. Comparação. iPhone ou Galaxy? Qual o melhor? Qual gerou mais resultado? Instagram ou YouTube? Qual a diferença entre tráfego pago ou tráfego gratuito? Então, isso aqui, pode usar um xizinho, ou o versus, esse VS aqui. Técnica AIDA. É um acrônimo, A-I-D-A. Você tem que chamar a atenção, despertar interesse, atiçar o desejo e convidar a realização de uma ação. É tudo que um título impactante deve conter. Então, aqui, a parte de atenção. Palavras que capturam com eficiência a atenção do leitor. Aquela coisa, aquele algo a mais, aquela atividade, né? Despertar interesse, despertar o desejo e o senso de urgência, ele pode ser despertado pelo título. E a ação, que é a CTA. Você tem que levar o usuário a realizar uma ação. Ou seja, assinar uma newsletter, baixar um e-book, clicar no botão, por exemplo, para uma página de vendas. Tem outro acrônimo aqui, que é a técnica SHINE. S-H-I-N-E. Que fala de especificidade. Ou seja, tem que estar relacionado ao problema que será resolvido ao ler um artigo. Utilidade. O foco sempre é na solução. Não adianta ficar enchendo linguiça, ninguém quer. Mediatismo, né? Você tem que despertar um senso de urgência, por um título, para a pessoa entender que aquilo ali é uma oportunidade, que aquilo ali é uma coisa única, é fundamental. Aquilo ali vai resolver o problema dela. É bom que seja uma novidade. Ou seja, as pessoas gostam do que é inédito, do que é novo. Entretenimento, né? É um sentimento que aquele artigo trará boas experiências, né? É listas divertidas, momentos de rotina. O que mais movimenta hoje no YouTube é entretenimento. Aqui a gente vai usar os adjetivos. Depois vale a pena você manter uma listinha. Você pode baixar isso aqui, vou deixar o link ali embaixo. Deixar uma listinha com alguns adjetivos que você vê que funcionam para você. Gratuito. Absoluto. Único. Incrível. Não está nem aqui. Surreal. Está embaixo aqui. Bombástico. Impressionante. Épico. Se você está gostando desse conteúdo aqui, estou passando esse conteúdo todo. Deixe seu like, se inscreve no canal, dá essa força para o canal para poder continuar entregando para você esse conteúdo, que é um conteúdo que eu te garanto que vai te ajudar. Se você tem um título épico que você usou, algum adjetivo desse que você gosta de usar e que gera resultado, compartilha para a gente poder ajudar outras pessoas, levar essa informação para outras pessoas. Porque aqui você tem afiliado iniciante e ao mesmo tempo você tem top afiliados assistindo vídeo. Então, assim, um top afiliado, ele pode passar, dividir, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Então, palavras que chamam a atenção. Tem uma lista imensa aqui que eu não vou falar porque tem mais de 150 palavras aqui, fácil. Mas só para citar uma, profissional, testado, limitado, poderoso, eu até usei no meu título, épico, bizarro. Você tem aqui o vários, não tem como ler tudo, mas dá uma olhadinha lá depois com calma e separa os que você acha mais interessante para o seu nicho. E é bom que você pode estar dando uma variada sempre, né? Está sempre levando coisa nova. Use colchete para identificar um formato de conteúdo. Ou seja, se você está fazendo um vídeo, fala que é vídeo. Se você está fazendo um podcast, um infográfico, você pode colocar aqui para separar o conteúdo, um colchetezinho. Então, infográfico, 15 comparações entre negócio físico e negócio online. Se você botar só um comparativo, a pessoa falar, é muita informação, mas infográfico ele chama muita atenção. Use dois pontos para colocar uma palavra-chave no início. Então, assim, se você está falando sobre marketing digital e fica difícil de encaixar a palavra, mas é uma palavra-chave importante, você bota marketing digital dois pontos. 90% das pessoas falam por causa dessas cinco coisas. Se é um Photoshop, se é um tutorial, uma palavra-chave que você está usando, você bota aqui no início, bota dois pontinhos, isso adianta bastante também. Agora vamos lá. Chegou a grande parte. Vamos para os gatilhos mentais. É isso aí. Essa parte aqui é a melhor parte do vídeo, eu acho. Onde é que eu tirei essas informações? Vou contar um segredo para você agora. Além de fazer pesquisa na internet, eu busquei aqui. Aqui dentro do curso do Alex Vargas, por exemplo, você tem diálogos. Aqui é só um bônus, já dava um curso. Super completo, super atualizado. Modelos de páginas de vendas, webinários de vendas, usando a cópia no seu marketing. Então, assim, tudo o que você precisa está aqui. Eu não sei se você é iniciante, se você já faz vendas, mas tudo o que você precisa está aqui dentro. Todo o conteúdo está aqui. Esse material do Alex Vargas aqui, ele é considerado a universidade do marketing digital. Tem tudo o que você precisa está aqui dentro. É lógico que você vai complementar a informação. Você pode também estudar sozinho. No início eu fiz isso. Eu ficava buscando informação na internet, de tudo que é canto. Eu assistia várias pessoas, vários top afiliados. Assistia vídeo de tudo. Consumia todo tipo de conteúdo. Só que aconteceu que deu overdose de informação. Ou seja, eu tinha muita informação, mas eu não conseguia organizar. O que você vai encontrar aqui é isso. É tudo organizado. Se você está sozinho, você vai chegar do ponto A até o ponto B. A diferença é que se você consumir um conteúdo que é organizado, é que você também vai chegar no ponto A ou ponto B, só que de forma mais rápida, mais consistente. Para você não faz diferença, você tem tempo, você pode esperar aí, sei lá, um ano e meio para ter resultado, fazendo busca, fazendo pesquisa na internet. De boa, uma galera faz isso. Mas eu vou falar para você compartilhando a experiência. No início eu ficava ali batendo cabeça, não conseguia. Era muito ruim para mim. Já sabia muita coisa, mas eu não conseguia gerar resultado. Aí o meu divisor de águas foi isso aqui. Foi quando eu optei por adquirir o Fórmula Negócio Online do Alex Largo, acho que é top. E o link está aqui na descrição. É um produto que eu consumi, eu estou sempre usando. E é algo que praticamente fica aberto até direto aqui. Quando eu preciso de algum assunto, eu vou lá, é certinho, escolho, escuto um pouquinho, tiro aquilo ali que eu preciso, junto com o que eu já sei e o que eu peguei de um ou outro afiliado nessa experiência do meu tempo e monto o material para vocês. Vou deixar a linha aqui embaixo. Não deixe de dar uma olhadinha, que só o vídeo já é uma aula de cópia. Tá bom? Então, deixe seu like. Se você chegou até aqui, você é uma pessoa extremamente comprometida, porque esse vídeo ficou longo. Está de parabéns, senão que você vai chegar, provavelmente você vai alcançar o que você está buscando. Está certo? Deixe seu like, se inscreve no canal. Ative o sininho. Deixe um comentário. Se possível, compartilha com algum amigo. Vai lá na descrição. Faz isso que é muito importante. Acessa lá o link que eu deixei. É importante isso, tá gente? Eu sei que está cansativo. Eu sei que o vídeo está longo, mas vai lá na descrição. Acessa o link que eu deixei para você fazer o download desse arquivo. Eu vou acabar de organizar, vou mexer na formatação. E isso aqui é um material, um conteúdo muito importante. Muito. Se você quer ir mais rápido, isso aqui vai te ajudar, tá? Mas se você quer ir mais rápido, eu vou deixar outros links, que vai ser o link justamente para você se aprofundar. Eu recomendo muito você assistir esse material que eu falei ali em cima do Alex Vargas, que é um material de muito conteúdo, que você não só usa uma vez, como você de vez em quando volta. E cada vez que você volta, isso é muito bom de você perceber. É um material que você vai usar uma vez só, você vai fazer um investimento, você vai usar várias vezes. E cada vez que você volta e reassiste um vídeo, você já está em outro patamar. Então, algumas coisas que você não entendia, não fazia sentido para você, começa a fazer sentido e você começa a aplicar e ter mais resultado e por aí vai. E esse material é super atualizado, sempre tem vídeo novo, tá? Você não precisa fazer de uma vez só. Inclusive lá dentro tem um material para assim, como você fazer o método rápido, né? Para você fazer isso rápido. E o que eu aconselho muito é você começar por ele para ter uma noção e depois vai destrinchando um a um e aí o resultado vai vindo, tá? Vai vindo, vai vindo. Tá bom? Então é isso, gente. Agradeço a sua audiência, tá? Por ter ficado comigo até aqui. Obrigado por ter assistido. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.